Hoje, dia 18 de maio, hoje não é um dia de comemoração, mas sim um dia de alerta, um dia de pedir socorro. Hoje é um dia internacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui no município de Rolim de Moura acontece uma carreata para chamar a atenção da população contra esse assunto. A gente vai conversar com a Sônia Chaves, que é diretora do CREAS, que vai falar um pouco mais desse movimento aqui no município de Rolim de Moura. Sônia, hoje na verdade é um dia de comemorar, mas não é bem assim, é um dia de pedir socorro, porque isso ainda está acontecendo e muito ainda. Exatamente, bom dia. Apesar de ser o movimento Faça Bonito, quando se refere ao Faça Bonito, nós estamos se referindo a fazer bonito na questão de denúncias e não na questão da violência. O Faça Bonito é as pessoas se conscientizarem, os pais estarem cientes de como está o seu filho em casa, porque todo pai conhece o seu filho. Então o filho apresenta quando o direito dele está sendo violado ou algo está acontecendo com ele. Durante o mês de maio nós fizemos toda uma programação, considerando a pandemia, os números têm aumentado. Então em articulação com a rede, através da Secretaria de Assistência Social, a secretária Sandra Miranda, que preparamos toda essa programação. Desde o dia 1º de maio nós estamos com programações remotas, com vídeos, com paradas informativas no semáforo com os parceiros. E para o que? Para chamar, mobilizar a população de Rolim de Moura a fazer bonito na denúncia, a fazer bonito, a observar a criança. Não deixar o seu filho com terceiros, não acreditar no que a criança está dizendo, porque os números têm aumentado muito. Em 2019 nós tivemos 23 casos, em 2020 nós tivemos 40, de janeiro a abril nós já tivemos 13 casos de violência sexual contra criança e adolescente. Então esse faça bonito, na verdade, é o fazer bonito na hora de denunciar e de proteger nossas crianças. Então Rolim de Moura está fazendo essa mobilização para fazer bonito, para denunciar e proteger as crianças e adolescentes do nosso município. Sônia, mesmo com toda a situação, com o aumento de casos, mesmo assim os pais ainda estão um pouco retraídos na hora, com medo, vamos dizer, de denunciar? Sim, porque 90% dos casos, na verdade, não seria nem medo de denunciar. Porque existe um disco sem, né, que a pessoa não precisa se identificar. A partir do momento que é feita a denúncia, é anônimo, né, então não precisa se identificar. Isso vai direto para a rede de atendimento, polícia civil e é feita a investigação. A questão maior que se percebe é que a maioria, 90% dos casos, é pessoas muito próximas, é dentro do seio familiar, na maioria das vezes. É um pai, é um tio, é um primo, é um avô. Então isso dificulta a pessoa a denunciar. Por isso que fazemos as campanhas de mobilização para que a própria criança entenda, porque às vezes a criança está sendo abusada e ela não sabe, ela não tem o entendimento. Porque hoje a violência está chegando em bebês, não é só em... E nós não estamos falando de adolescentes, né, que já é um absurdo, né. Nós estamos falando de crianças de 2, 3, 4, 5 anos, inclusive bebês. Então por ser da própria família, mexe com todo o seio familiar. E isso dificulta a identificação, né. Então a mobilização da sociedade, chamar a sociedade para essa realidade, para esse absurdo, para esse crime, o fazer bonito é chamar a sociedade para essa responsabilidade, porque ela denunciando, a família pode chegar, né, atender essa criança, mesmo a família não acreditando que aquilo está acontecendo. Porque a gente entende também que é difícil a família acreditar. Às vezes a família não acredita que o pai ou o tio está fazendo aquilo com a criança. Não acredita na criança. Agora, senhora, a gente sempre fala nisso, nesse assunto, mas como diagnosticar, né, com a criança, às vezes ela está sofrendo, sendo abusada. Porque também se o pai e a mãe não tiver esse contato, essa tensão ali, dificilmente vai conseguir perceber. Exatamente. Hoje nós entendemos que os pais estão trabalhando muito, a carga horária é muito de trabalho, né, bem puxada. Bem puxada, mas a criança, ela dá os sinais. Se você está atento ao seu filho, né, ou a criança que você é responsável, que hoje nós temos muitos avós, muitos tios que pegam a guarda dos sobrinhos, né, a criança, ela dá os sinais. Nós temos vários, até algumas, a psicóloga gravou alguns vídeos, nós distribuímos alguns vídeos sobre esses sinais. A criança, ela começa a ficar muito chorosa, ela começa, por exemplo, chega um parente ou um amigo em casa, ela não quer chegar perto daquele amigo. E, às vezes, o pai ou a pessoa, por inocência, vai lá, pega lá da benção para ele. E ela não quer, porque ela está com medo, ela está retraída. Então, o pai tem que ficar atento a isso, né. Ela é compulsão por comida, às vezes não quer comer, ela come normalmente, se alimenta normalmente e, de repente, começa a não comer mais. Ou começa a compulsão por comida, né. Às vezes, é mutilação, começa a se automutilar. Tudo isso são sinais e muitos outros sinais, né. Então, a gente alerta aos pais, aos responsáveis, que fiquem atentos a esses sinais. Nós, durante todo o mês de maio, terão lives sobre esse assunto. Tem vídeos que nós estamos, está sendo repassado para as redes de educação, devido às escolas estarem fechadas e trabalhadas remotamente. Está sendo passada, a Secretaria de Educação Estadual e Municipal, está sendo repassado esses vídeos. Eles também estão trabalhando totalmente em articulação, para que esses vídeos cheguem, os professores, e os professores façam esse trabalho remotamente, né, para passar essas informações para tanto a família, como os pais terem a informação de como identificar, se qualquer suspeita denuncie, procure ajuda, procure informação que a gente tem como fazer os encaminhamentos, dar apoio, o CREAS a gente acolhe e faz os encaminhamentos da vítima e da família. Os números de telefone, no caso, são para denúncia, porque são vários. Então, nós temos a Polícia Militar, Conselho Tutelar, Polícia Civil e o Disque 100. O Disque 100 é o que mais é utilizado, porque não precisa de identificação, né, pode ser uma denúncia anônima, a pessoa não precisa se preocupar, porque ele é extremamente sigiloso. E nos outros órgãos também, né, quando se recebe uma denúncia nesse, nessa, por mais que a pessoa se identifique ali num boletim de ocorrência, quando se trata de violência sexual, o sigilo é absoluto, né, mas o Disque 100, ele exige muitas informações, assim, o máximo de informação que a pessoa puder passar sobre a situação melhor para a identificação, mas não precisa de identificação e é anônimo. Hoje é 18 de maio, né, como você já disse, é o Dia Nacional de Combate ou Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. E o porquê desse dia, né, porque 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma criança de apenas 8 anos, por nome de Araceli, ela foi sequestrada, abusada e morta, né, por três jovens de classe média alta. E o que nos deixa preocupante é que esses homens, até hoje, eles não pagaram pelo crime cometido. O porquê não pagaram? Porque as testemunhas foram mortas e por conta de não terem provas, né, o caso está impune. Então, o porquê desse dia é que para nós se mobilizarmos para denunciar. Então, se você souber de qualquer suspeita de direitos violados contra criança e adolescente, denuncie. Por quê? Quem não denuncia, também violenta. Silvana, o Conselho do Telar, hoje, ele tem uma importância muito grande no município. E quanto a essa situação? O Linde Moura, como que está? Então, estamos vivendo em momentos de pandemia, né, onde nossas crianças e adolescentes estão mais em casa. Então, infelizmente, há casos de subnotificação. O que é isso? Os casos não estão chegando. Está tendo mais índice, mas não temos dados. Por quê? Porque as pessoas não estão denunciando. Porque o abuso, infelizmente, acontece onde? Dentro de casa. E o Conselho do Telar é a porta de entrada para essas denúncias, né? Então, assim, se você, como eu disse, tiver qualquer suspeita, denuncie. Tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, tem o CREAS, Polícia Militar, tem vários órgãos que você pode estar fazendo a denúncia. O importante é o quê? Você denunciar. E essa carreata hoje é para despertar, chamar a atenção. Justamente. Muitos dizem comemorar. Não se comemora uma tragédia. Nós estamos aqui, juntamente com a SEMAS, o CREAS, para mobilizar a população em denunciar. Então, qualquer suspeita, não precisa, ah, eu tenho certeza. Não, qualquer suspeita que você tenha, que tenha alguma criança, tenha os seus direitos violados, denuncie.